Fala galera, beleza? Tudo bom? Vamos lá para mais uma dúvida. Vieram me perguntar em relação ao consumo de óleo para motores turbo. Tanto para motores turbo de fábrica, como também motores que são turbinados, que já não são naturalmente aspirados e aí a pessoa faz a aplicação de um turbo nele. Sim, o motor que realmente é turbo, ele tem um consumo maior do que o motor aspirado. Por quê? Nós temos aí a questão do turbo, ele exercer maiores pressões dentro da câmara do combustão e principalmente maiores pressões sobre os anéis de pistão. E aí você vai ter um consumo maior de óleo. Então, também a gente tem que pensar nas altas temperaturas que são geradas por esse turbo compressor. A gente pode ver até em casos de motores de alta performance que chega a ter uma temperatura saindo da turbina de até mil graus Celsius. Então, é muito alta a temperatura comparado com os motores que são naturalmente aspirados. É lógico que a gente pensando principalmente motores que são turbo de fábrica, eles já são projetados realmente para suportar altas temperaturas e também altas pressões. Mas a gente leva em consideração também, por exemplo, a velocidade que uma turbina pode chegar de até 200 mil RPM. Então, são velocidades altíssimas. E também a gente pensa, ao longo do tempo, para poder refrigerar essa turbina também é utilizado o óleo. Então, são coisas que acabam realmente consumindo mais óleo. Então, todo o óleo que fica lá, utilizado no cárter, depositado no cárter, que vai ser utilizado para lubrificação do motor, lubrificação desses componentes que são submetidos a maiores pressões devido à pressão positiva do turbo, também para lubrificação da turbina e refrigeração sim, vai realmente ter um maior consumo de óleo que um motor que realmente ele é aspirado não tem a utilização de uma sobrealimentação. Tem fabricantes, pode parecer absurdo, mas sim, tem fabricantes que citam até um consumo chegando até um litro de óleo para cada mil quilômetros. Então, pode sim ter um consumo e ele realmente citar para você, falar, nossa, meu carro está consumindo muito óleo. Mas o fabricante, ele vai citar que realmente isso é uma característica do veículo. Então, pode sim ter um consumo. Lembrando até mesmo que carros novos, até no período de amaciamento, sim, também tem um consumo maior de óleo, principalmente para o assentamento dos anéis de pistão, assim como o amaciamento do motor, você vai ter um consumo maior de óleo. Beleza, galera? Então, essa é mais uma dúvida aí, para esclarecer para vocês que têm agora, nessa geração nova de motores, que são todos sobrealimentados, utilizando um turbo. Então, mais uma dúvida aí para vocês ficarem cientes. Então, fique de olho no óleo, realmente no consumo aí, para não deixar faltar óleo e não ter nenhum tipo de problema de desgaste. Beleza, galera? Valeu e até mais! E aí E aí E aí E aí